Com malfeitores morreu, por minha culpa Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu. Sempre bondade chorou, foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado, por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus, tomou o meu lugar, amou assim, jamais existirá. Se entregou, só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amou assim, jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu, por minha culpa Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu. Sem ver bondade chorou, foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado, por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus, Jesus, tomou o meu lugar. Amou assim, jamais existirá. Se entregou, só pra me salvar. Morro foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amou assim, jamais existirá. Amou assim, jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Aleluia! Glória ao nosso Deus! Aleluia!